O Circuito também contou com a super presença da Banda Laranja Mecânica. Solta a entrevista dos caras aí. Quatro garotos, um sonho e o objetivo de fazer rock'n'roll. Conversa agora com a Banda Laranja Mecânica. Tudo bem, meninos? Tudo jóia! Pra começar a conversa, por que Laranja Mecânica? Laranja Mecânica foi um nome que... Eu, na época, quando a gente montou a banda, eu sou fã de Stanley Kubrick. E um nome que era legal, um filme bem legal, e a gente resolveu colocar Laranja Mecânica e acabou pegando. Ficou bem interessante. E quando que surgiu a banda? A banda 2000 e... 2009. É, não, porque eu tenho que lembrar as datas. E como é pra vocês estar apresentando aqui no UNI-BH? Maravilhoso pelo fato de a gente poder mostrar nosso trabalho pra um público mais diversificado, né? Porque, na verdade, a gente toca muito nas casas de Belo Horizonte e tem já aquele público. E, tocando aqui na UNI-BH, a gente consegue apresentar nosso trabalho pra um público diferente. E vocês tocam pra jovens, mas músicas bem antigas. Como que é essa relação? A gente tem um público jovem, né, que até parece com a gente, pra eles poderem formar a opinião do som e tal, pra eles conhecerem mais, inclusive, o nosso trabalho próprio. E a gente tem um som bem eclético, assim, dentro do nosso estilo, né? A gente tem músicas antigas, mas tocadas da nossa forma, entendeu? Então, isso se torna isso atual também. E quais são os projetos pro futuro de vocês? Bem, a gente tá querendo gravar um EP, aí mais pro final do ano, começo do ano que vem. Gravar um novo clipe também. E também estamos trabalhando em novos projetos culturais aqui pra Belo Horizonte, né, Bruno? Não sei dizer. E ano que vem vão ter muitas novidades aí do trabalho autoral. E qual o contato de vocês? Bom, o contato no Facebook, www.facebook.com.br Laranja Mecanica BH O site é www.laranjamecanica.net Ou então pode ser 31-9667-7494 Tá, jóia. Obrigada e boa apresentação pra vocês. Tchau, 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 tchau.